Pouca gente deu importância, mas é preciso reconhecer que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele piscou no meio de um discurso de resistência, que ele tem que manter, porque se ele retira esse discurso, significa que ele está se rendendo. Então, em meio a esse discurso de resistência, ele abriu brechas para discutir pontos da agenda do Vladimir Putin, uma agenda que ele atravessou na conjuntura como pré-condições para a interrupção da guerra. Então, é muito sintomático que o Zelensky tenha amolecido o discurso justamente numa entrevista a uma TV americana, a ABC, então ele diz, como você realçou, que moderou a sua posição sobre a adesão da Ucrânia à OTAN, que é essa aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, e ele declara também, a certa altura, que está disposto a chegar ao que ele chamou de compromisso sobre o status dos territórios separatistas pró-Moscou, daquela região de Dombás, no leste da Ucrânia, cuja independência foi reconhecida pelo Putin, antes de mandar jogar bomba no território ucraniano. Essa manifestação veio um dia depois de o Kremlin ter divulgado uma pauta de exigências, as exigências do Putin, sem aquela exigência de deposição do presidente da Ucrânia. O Putin admitiu encerrar o conflito, sob certas circunstâncias, mantendo o Zelensky no poder. E as palavras do presidente da Ucrânia soaram também às vésperas de um encontro marcado para essa quinta-feira, na Turquia, entre o Sergei Lavrov e o Dmitry, Dmitry Kulebas, se não me engano o nome dele é esse, que são os ministros das relações exteriores da Rússia, o Lavrov, e da Ucrânia, o Kuleba. Pode não significar nada, Fabíola, mas numa guerra que produz destroços, cadáveres militares e civis, além de muita ruína econômica, nada pode virar, de uma hora para outra, uma palavra que ultrapassa tudo. Esse conflito está produzindo muita ruína e muito sacrifício humano. Então, é muito sintomático que o presidente da Ucrânia faça declarações desse tipo, um dia depois de ter sido admitido a possibilidade pelo Putin de que ele seja mantido no cargo, e às vésperas de uma reunião do seu ministro das relações exteriores com o ministro das relações exteriores russo.